Ali é uma chuva localizada, que vocês estão vendo lá. Só está chovendo naquele local. Esse aqui é o Cerrado Baiano. Tudo que Deus faz é lindo, é perfeito. Aí o homem vem e destrói tudo. Aqui é o Parque da Chapada Diamantina. Aqui é o Parque da Chapada Diamantina. Aqui é o Parque da Chapada Diamantina. Lá um rio Que corta as montanhas Deus te abençoe onde quer que você esteja Fica com Deus Cuida da sua família, dos seus filhos Não deixa remédio ao alcance das crianças Nem detergente Nem que boa Tira tudo do alcance das crianças Para não se contaminar